O papel do Instituto é muito mais do que só educar as crianças, é levar condições para que elas possam realmente enxergar um futuro com mais possibilidades. Hoje nós estamos formando 132 alunos, é muita emoção, é muito bom, a gente não tem palavra para dizer gratidão, de tanta alegria que é tanto para nós quanto para as famílias. O papel do Instituto CNA foi primordial, é um sentimento de dever cumprido da escola com a família e eu estou muito feliz, muito emocionada. O CNA tem um papel muito importante para nós, nossos pais ficamos muito felizes, eles contribuem demais com o desenvolvimento e a educação da nossa filha, a Lorena e das outras crianças também. E se a gente quer no futuro colher realmente uma expectativa melhor, é plantando hoje no coração dessas crianças mais esperança, mais respeito e claro, o empenho em aprender. Então assim, é muito importante para a família, é muito importante para nós que a nossa criança está seguindo uma nova etapa da vida. E aí E aí E aí E aí E aí Música Para quem está se formando hoje, eu desejo que você aproveite as oportunidades boas que a vida te oferece. A gente vai lidar com muitos desafios no dia a dia, mas vai caber somente a gente escolher como lidar com isso. Então que eles possam lidar com isso com amor, com respeito, com acolhimento aos desafios, transformando cada desafio numa oportunidade de mostrar a sua competência e colocar em prática tudo o que aprenderam conosco nesses anos com o Instituto. Tchau, Instituto SNA! Eu amo todos vocês! Tchau! 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 Tchau!